Fala pessoal, tudo bom? Hoje vou estar mostrando aqui pra vocês Como funciona aqui um transistor FET Isso é um transistor Vou estar explicando pra vocês aí de maneira bem rápida Pra você que está começando agora Que é como... Como... Entender o funcionamento do FET Bom... O FET Ele possui 3 terrenões O gate Drain Os socos Ou seja... O dreno Esse aqui é um N Que vem de cima O gate que seria a base E a fonte que seria os socos O dreno Ele trabalha com a tensão mais alta E o source sempre com a tensão mais baixa Quando você aplica aqui uma... Uma tensão média aqui no gate Ele cria um campo eletroestático dentro do transistor Esse campo ele aumenta Ou diminui o fluxo de corrente dentro do componente É... É... Então aqui no FET Quem... Como você controla aqui a... A corrente entre o dreno e a fonte? Através da pequena tensão que é aplicada aqui no... No... No gate, né? É... Ele é muito parecido, né? Com... Com o transistor comum Como você pode ver aqui É... Um... Parecido com o transistor Porém... O consumo do FET É... Muito menor E... Vamos ver aqui Uma imagem bem legal pra vocês Aqui tem outro Tipo M Tipo P Aqui tem uma imagem também interessante Aqui ó Existe outro tipo de transistores mesmo Com o MOSFET Vou tá fazendo um vídeo depois Com o MOSFET Com o JATAFET Então aqui em... Em resumo, né? O dreno ele trabalha com uma tensão mais alta E o... O source com uma tensão mais baixa E... Você aplica aqui no gate uma tensão É... E... Essa tensão cria um campo eletroestático, né? Dentro do transistor E esse campo aumenta ou diminui o fluxo de corrente Dependendo da tensão que você aplicar no gate Eu vou deixar aqui depois uma página pra vocês aqui Vou aprender eletrônica Que é que eu faço o vídeo Então... Aqui no aprendeeletronica.com.br Barra transistores Tem muito mais informação aqui sobre o transistor Como calcular Tiristores Tá aí... Toda a informação básica Você que tá começando Toda a teoria Pra te ajudar aí no teu trabalho escolar Em teu projetinho Em vídeo aulas também de como testar É... Espero aí que vocês tenham gostado aí Da dica bem rápida aí sobre o FET Deixe o seu comentário aí Deixe o seu... O seu ok Compartilhe Porque... Pelo menos... A minha opinião É que é muito bom compartilhar informação técnica Até meio que você não tenha muito... Muita experiência com o negócio que esteja começando agora Mas é um aprendizado pra você mesmo É isso aí galera Fica com Deus aí e até a próxima Tchau 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 Tchau